O beijo dessa menina é tão molhado, deixa outra sem reação Mexe com a mente, deixa alucinado, acelera o coração E pra provar o que eu tô falando, que eu não tô brincando Olha o que elas vão fazer Desce me olhando, sobe me instigando As meninas, as meninas vão demais Desce me olhando, sobe me instigando Olha o que elas vão fazer E as novinhas Fica de quarto, fica de quarto, fica de quarto Desce, desce me olhando, sobe me instigando As meninas, as meninas vão demais Vai por cima, se contrai, senta na piroca e vai Vai por cima, se contrai, senta na piroca e vai O beijo dessa menina é tão molhado, deixa outra sem reação Mexe com a mente, deixa alucinado, acelera o coração E pra provar o que eu tô falando, que eu não tô brincando Olha o que elas vão fazer Desce me olhando, sobe me instigando As meninas, as meninas, as meninas vão demais Desce me olhando, sobe me instigando Olha o que elas vão fazer E as novinhas Fica de quarto, fica de quarto, fica de quarto Desce, desce me olhando, sobe me estigando As meninas, as meninas, as meninas vão te Vai por cima, se contrai, senta na piroca e vai Vai por cima, se contrai, senta na piroca e vai